Olá, muito boa tarde pra você. O Manchetes Noticidade desta quarta-feira está no ar. Mais um protesto na avenida Ipanema, em Sorocaba, contra a falta d'água. A manifestação da noite desta terça-feira foi logo depois que o gerente do SAI disse, em entrevista a Simone Marqueto, no Noticidade, que a situação do condomínio começava a se normalizar. Hoje, um caminhão-pipa esteve no local, mas, de acordo com os moradores, o problema ainda não foi resolvido. Moradores usaram placas, móveis e um container para fechar as avenidas Ipanema e Genésio Rodrigues, no Jardim Botucatu. Enquanto nossa equipe entrevistava uma moradora, manifestantes se aproximaram da polícia militar, que respondeu com bombas de gás lacrimogênio. Os moradores se afastaram. Entre eles, havia crianças e adolescentes. Não estamos lutando contra a polícia nenhuma para eles jogarem gás desse jeito na gente. A gente está lutando por direito nosso. Em seguida, os manifestantes colocaram fogo em um sofá. Eles protestaram pelo segundo dia seguido por causa da falta de água no condomínio Altos do Ipanema. Nesta terça-feira, houve uma reunião entre o SAI, o síndico do condomínio, e a Caixa Econômica Federal, que foi quem financiou o empreendimento. De acordo com a autarquia, a água chega até aqui. O problema do abastecimento seria interno do condomínio. Em entrevista ao Noticidade de ontem, o diretor operacional do SAI disse que o serviço colaborava com o condomínio por meio de caminhões pipa. O SAI hoje, a pedido da Caixa Econômica, interviu tentando ajudar com caminhões pipas e ajustando o sistema de bombeamento interno como medida de paliativa. Mas foi a título de colaboração com a Caixa Econômica. Os moradores reclamam que a água enviada não foi suficiente. Eles também protestam contra a Prefeitura porque alguns habitantes vieram para cá depois de terem sido retirados de áreas de risco na cidade. E agora enfrentam mais problemas. Muitas pessoas estão na área de risco, geralmente lá estão mais arrumados. Tem água, tem tudo de boa para eles. Agora o governo trouxe isso para cá, tem que pagar uma taxa, pagar isso para aquilo. Mas infelizmente não tem água para o pessoal. Quem mora na região do Jardim Botucatu também reclama das interrupções no abastecimento. Segundo o diretor operacional, o fornecimento de água na cidade deve ser normalizado em março. Nós vamos substituir até março as bombas que aduzem a água da ETA do Cerrado para os reservatórios dos bairros. Essa adução está prevista até o final de março. Em nota, a Caixa Econômica disse que em reunião com o SAI foram tomadas medidas emergenciais para resolver o problema e que provisoriamente o abastecimento de água vai ser feito por caminhões pipa fornecidos pelo SAI. A Caixa também afirma que a construtora, depois de notificada, vai enviar um técnico em 24 horas. Nossa produção também entrou em contato com o SAI de Sorocaba, mas até agora não tivemos respostas. Dois homens foram presos em Votorantim, no Jardim Novo Mundo, suspeitos por tráfico de drogas. Entre eles, um jovem de 17 anos. A polícia apreendeu mais de 120 porções de cocaína e mais de 900 reais. Um outro homem que estava com a dupla dentro de um carro conseguiu fugir. Os dois suspeitos permanecem à disposição da justiça. Em Jundiaí, o homem que matou o sobrinho no fim de semana se apresentou à polícia. Segundo o delegado, que cuida do caso, o suspeito disse que o motivo da discussão foi o volume do rádio que a vítima ouvia. Estava alto demais. Ainda segundo o suspeito, o sobrinho partiu para cima dele com ferro de passar roupas. O suspeito fugiu com os dois netos que estavam na casa, um de 8 e outro de 10 anos. O delegado informou que as crianças foram deixadas na casa de uma irmã do suspeito. Por ter se apresentado à polícia, o homem agora vai responder em liberdade. Passou por cirurgia e permanece na UTI a mulher de 47 anos que ficou gravemente ferida em um acidente na SP-79 que liga piedade à Votorantim. A filha dela, de 25 anos, também havia sofrido ferimentos graves, mas passa bem e deve receber alta ainda hoje. No acidente, morreram a outra filha da vítima de 16 anos e o motorista, que era um amigo da família. O carro deles foi atingido por outro veículo que tentava fazer uma ultrapassagem. De acordo com a polícia, os documentos do condutor do carro infrator estavam vencidos. Atenção motorista que passa pelo centro de Sorocaba. A rua Manuel José da Fonseca está interditada para obras. A via está apenas com meia pista liberada desde as 9 da manhã e fica assim até as 4 horas da tarde. Depois, no horário de pico, volta a ser interditada das 8 horas da noite até a meia-noite. Agentes de trânsito da Urbis vão estar no local para orientar os motoristas. A Prefeitura de Campo Limpaulista interditou mais um desmanche. Desta vez, foi na zona rural da cidade, na estrada da Bragantina. Carros desmontados ocupam uma estrada de acesso para a chácara onde fica o ferro velho. Os veículos, na maioria com mais de 30 anos de fabricação, também estão espalhados pelo terreno. Alguns foram tomados pela vegetação, sinal de que estão aqui há muito tempo. São peças enferrujadas. A maioria teve a numeração raspada, de acordo com a Prefeitura. No chão, tem vidro moído. O Poder Municipal havia recebido uma denúncia sobre as condições do local. A interdição foi acompanhada pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar. O proprietário deve ser multado pela Polícia Ambiental e pelo Executivo. De acordo com a Prefeitura, esse terreno não pertence ao dono do desmanche. O local foi invadido. Além disso, é uma área de preservação ambiental. Esse espaço aqui não poderia ser utilizado para nenhuma atividade comercial. A partir desta quarta-feira, todo o material será retirado. Provavelmente vai mais uma semana de guincho, de tratores. Semana passada, a gente trabalha com cerca de 50 pessoas. Então, eu estipulo aqui mais umas 50 pessoas para trabalhar também. Este mês, também em Campo Limpo, autoridades fecharam seis desmanches de um outro homem, conhecido como Rei das Peças. Ele teria invadido os terrenos que ocupava para armazenar os produtos. O valor de todo o material é estimado em 2 milhões de reais. Ele foi autuado por crime ambiental. Uma lei municipal proíbe o funcionamento de desmanches em Campo Limpo. O cerco a esse tipo de estabelecimento vem aumentando em todo o Estado. No início do ano, o governador Geraldo Alckmin sancionou uma lei que exige que os desmanches devem atualizar anualmente um cadastro no DETRAN e que devem ter o registro das peças e dos veículos desmontados. A lei também exige condições ambientais adequadas para o funcionamento da empresa. Quem não cumprir, deverá pagar multa entre 10 e 30 mil reais. Segundo este delegado, é uma medida importante, porque essa atividade pode envolver outros crimes. Esse tipo de mercado, quando ele é clandestino, ele é alimentado pela criminalidade. De onde vem as peças e os veículos que são lá desmanchados? Vem da criminalidade, de roubos, furtos e latrocínios. A greve dos funcionários da empresa de transporte Serra Azul já dura 16 dias em Salto de Pirapora. Segundo a assessoria do sindicato da categoria, eles ainda não receberam o pagamento. De acordo com a prefeitura da cidade, a empresa São João faz de maneira emergencial o transporte escolar. A Serra Azul se comprometeu em entregar o comprovante de pagamento ao sindicato, mas segundo a assessoria, isso ainda não aconteceu. Bom, e agora a gente fala do tempo que continua quente em toda a região. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 20 e 34 graus. Confira como fica o clima em outras cidades. Em Salto, as temperaturas variam entre 20 e 35 graus. Mesma máxima prevista para Laranjal Paulista. Em Jundiaí, a mínima deve ser de 19, com máxima de 34. E Tapetininga registra a mínima de 20 e máxima de 33 graus. Olha, um temporal atingiu a cidade de Salto esta noite e acabou deixando 80% da população com o abastecimento de água prejudicado. De acordo com a Prefeitura, a força da chuva e do vento provocou o rompimento de dois cabos de energia, o que prejudicou o serviço de captação. O abastecimento só foi reiniciado agora há pouco, a uma da tarde. O SAI garante que o serviço vai estar completamente normalizado até às oito horas da noite. Depois de aprovada a lei que proíbe o uso de animais em testes de produtos cosméticos, ativistas de Sorocaba se sentem vitoriosos. A discussão agora é sobre o uso dos bichinhos em testes de medicamentos. João comemora. Ele é presidente de uma ONG que cuida dos direitos dos animais e está otimista com a possibilidade do fim da exploração animal em todo o país. Eu creio que é uma tendência natural a partir de agora, né? E, inclusive, o objetivo dos ativistas é que consigamos uma lei federal. Pelo menos no estado de São Paulo, isso já é uma realidade. A notícia foi divulgada pelo governador Geraldo Alckmin. Entendemos que se deve ainda trabalhar por uma lei nacional, mas o fizemos, porque há métodos alternativos à utilização de animais, como testes in vitro e metodologias utilizando até computadores. A lei 777, válida em todo o estado, proíbe o uso de animais para testar, desenvolver ou experimentar produtos de limpeza, de higiene pessoal e também perfumes. A instituição que insistir poderá pagar um milhão de reais por animal e ainda ter o valor dobrado em caso de reincidência. Agora, a torcida é para que todo produto tenha indicação na embalagem do uso ou não de animais. Na verdade, isso é um direito do consumidor, saber para ele poder optar se ele quer comprar aquele produto ou não. A presidente da Comissão de Direitos dos Animais da OAB afirma que a população foi fundamental para a sanção da nova lei. Participaram vários estudiosos, vários ativistas, fizeram a muitas mãos e a população participou, ela está consciente hoje. As pesquisas para desenvolvimento de medicamentos ainda são válidas. A professora Marli é contra o uso de animais para fins cosméticos. Ela é coordenadora do Laboratório de Toxicologia de uma universidade em Sorocaba, financiado pelo governo federal. Uma estrutura completa foi montada para trabalhar com ratos e exclusivamente para a cura de doenças. Nós trabalhamos com as gestantes, então fica muito difícil você reproduzir isto em cultura de células. É claro que nós fazemos uma cultura de células prévia, testes toxicológicos in vitro, antes de vir para o teste de animal, para reduzir ao máximo o número de utilização desses animais. Os animais não são criados no local. Quando há necessidade, a compra é feita de fornecedores certificados. Só assim os testes são realizados. Quando ele vem para cá, ele passa por um processo de adaptação e nós temos todos os cuidados de higienização com esse animal. A polêmica amplamente divulgada começou após a invasão do Instituto Royal em outubro do ano passado em São Roque. Depois de acampar em frente ao laboratório, manifestantes invadiram a empresa e levaram 178 cães da raça Beagle, que eram usados como cobaias. O recado agora é para os alunos das Escolinhas Esportivas de Salto. Começaram hoje as rematrículas para aqueles que participaram das atividades em 2013 e pretendem continuar este ano. O Pedro Leão tem as informações. Todos devem se rematricular até o dia 7 de fevereiro, senão podem perder a vaga. E sobre este assunto, eu converso agora com o Gustavo Henrique Prado Barbosa, chefe de setor da Secretaria Municipal de Esporte. Gustavo, como a pessoa deve proceder para a rematrícula? A rematrícula deve ser feita diretamente com os professores no período de hoje até o dia 7 de fevereiro e devem estar munidos de um atestado médico recente. E as pessoas que quiserem se inscrever pela primeira vez? Os novos alunos, a rematrícula deve ser feita diretamente na Secretaria de Esportes e Lazer, na Avenida Dom Pedro II, número 17, no centro, e deverão estar munidos de um atestado médico recente, uma foto 3x4, a cópia do RG e a cópia do comprovante de endereço. São modalidades para todas as idades? Nós temos diversas modalidades. Para a terceira idade, nós temos o pilates, a musculação e o vôleibol adaptado, e para crianças e adolescentes, temos as modalidades já mais conhecidas, o handball, o basquete, o vôleibol e o futsal. Essas atividades, elas duram um ano inteiro? Isso mesmo, elas começam logo após o período de inscrições e vão até o comecinho de dezembro. Ok, muito obrigado pelas informações. Os interessados em fazerem as aulas pela primeira vez devem se inscrever a partir do dia 10 de fevereiro. As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Esportes de Salto, que está localizada na Avenida Dom Pedro II, número 17. Olha, você pode participar dos nossos telejornais e enviar sugestões de reportagem pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15-3238-8804. E o Manchete de Noticidade fica por aqui. Assista agora o Futebol Esporte Show com Marcel Capretes. Outras notícias às 7h15 no Noticidade com Simone Marqueto. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau!